Inconsistência em reconhecimento fotográfico e falta de outras provas justificam a absolvição por roubo e estupro em ônibus. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado absolveu um homem condenado por roubo e estupro no interior de um ônibus no Rio de Janeiro, depois de constatar sérias inconsistências e indevidas interferências no procedimento de reconhecimento pessoal do suspeito. Além de grave falha na produção de provas. O fato aconteceu em 2018. Dois homens armados anunciaram o assalto. Levaram vários pertences dos passageiros, incluindo o aparelho celular da vítima. Uma mulher jovem que também foi constrangida por um dos criminosos a praticar atos libidinosos com ele mediante grave ameaça. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos. E a vítima disse ter ficado em dúvida entre dois indivíduos. Com isso, um policial teria alertado que um deles, irmão gêmeo do acusado, já estaria preso, influenciando assim no reconhecimento feito pela vítima. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de primeiro grau, que condenou o denunciado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado por roubo e estupro. No STJ, a relatora, a ministra Laurita Vaz, acolheu a argumentação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de que a prova era sugestionada. Para a ministra, além das irregularidades no reconhecimento, houve falha na produção de provas. A acusação teria deixado de produzir algumas provas de importância que poderiam reduzir o cenário de incerteza quanto à autoria dos crimes, comprovando-se a tese acusatória ou até mesmo atestando-se a inocência do acusado. Legenda Adriana Zanotto